E aí é o samba e pessoal é o samba do rádio da Thalia FM aí ó vendo o samba aí tá vendo ó aí é os patas aí galerinha tá vendo aí é os patas que cheiro eu adoro ó tá vendo pro rádio da Thalia FM vai tá disponível no canal aí na rádio da Thalia FM todos meus ouvintes meus fãs da rádio da Thalia FM tá aí ó a esportada dois mil e vinte só aí no pato rádio da Thalia FM ao vivo aí vai tá disponível no canal em YouTube domingo tem mais aí para vocês aí ao vivo aí tá bom